Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Doutor André, que a gente quer, para prefeito a gente é 20, a gente é mais Búzios ganha com ele a frente, o doutor é competente, vai cuidar de Búzios, vai cuidar da gente Doutor André, que a gente quer, para prefeito a gente é 20, a gente é mais Búzios ganha com ele a frente, o doutor é competente, vai cuidar de Búzios, vai cuidar da gente Quem mais entende de saúde vai curar a cidade, Doutor André é nossa chance de mudar de verdade Precisamos de saúde, de trabalho, educação, por isso é 20 Búzios, é renovação Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Doutor André, que a gente quer, para prefeito a gente é 20, a gente é mais Búzios ganha com ele a frente, o doutor é competente, vai cuidar de Búzios, vai cuidar da gente Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Reage Búzios, agora é a nossa vez de eleger Doutor André Boa tarde a todos vocês Obrigado pelo carinho de cada um de vocês por essa demonstração de alegria, de confiança, de convicção que nós podemos mudar a história da nossa cidade Nós estamos vivendo uma ditadura Onde as pessoas são obrigadas, são coagidas a frequentarem comícios, a botarem placas, a botarem faixas E vocês estão aqui por lhes botarem a vontade, porque acreditam e têm alegria no coração Porque querem mudar a história da nossa cidade Não vamos fechar os olhos para essas crianças que estão brincando no meio do esgoto Que estão sem creche Para esses jovens abandonados que estão se entregando à droga e à violência Por falta, pela ausência da autoridade pública E está dando oportunidade para o nosso povo O desemprego na nossa cidade cada dia cresce mais Os nossos idosos estão sendo tratados com muito desrespeito Com abandono Temos que dar dignidade a todo o nosso povo Principalmente essa faixa etária que trabalhou toda uma vida E contribuiu para cada um de nós estarmos aqui nesse momento Nós vamos criar uma cidade sustentável, com respeito, com compromisso pelo nosso povo É para isso que eu estou aqui Para que a gente possa dar oportunidade para toda a nossa população E não somente para 10 a 20% que hoje querem a qualquer custo Seguir com esse modelo político ultrapassado e covarde Em prejuízo de toda a nossa cidade Que a cada dia tem sendo observado a decadência que nós estamos passando Peço que cada um de vocês saia daqui com a convicção no coração Que vá procurar o seu vizinho Que vá procurar os seus amigos E fale da nossa proposta E fale da mudança real que nós vamos fazer na nossa cidade Muito obrigado, Paulo!